O que é terapia holística? O que é ser um terapeuta holístico? Precisa ter faculdade para ser terapeuta holístico? O que faz um terapeuta holístico? Como é uma consulta com um terapeuta holístico? Se você está começando no mundo das terapias holísticas, deve estar cheio de perguntas aí na sua cabeça, não é? Então, não se preocupe que hoje, aqui nesse vídeo, eu vou te explicar o beabá da terapia holística. O que é, pra que serve, como funciona, onde surgiu. Eu vou te contar todos os segredos da terapia holística pra você já começar do jeito certo e sem nenhuma dúvida. Vamos lá? Bem-vindo! Eu sou Márcia Donella, fundadora do Terapeuta 3D, a formação holística mais completa do Brasil, que já formou centenas de alunos no Brasil e no mundo. É o único curso online com uma ferramenta de diagnóstico holístico com visão 3D, capaz de encontrar a raiz de qualquer problema que qualquer cliente esteja enfrentando. Está pensando em se tratar com um terapeuta holístico? Ou quem sabe, se tornar uma terapeuta holística? Deixa eu te ajudar com seus primeiros passos. Vamos lá? O que é terapia holística? A palavra holístico vem do grego, holos, que significa todo. E a palavra terapia também vem do grego e significa cuidado. Ou seja, terapia holística é a arte de cuidar do ser como um todo. Ser holístico é se preocupar com todas as dimensões daquele ser que está buscando ajuda. É por isso que o meu curso de formação de terapeuta se chama Terapeuta 3D, pois eu formo profissionais para terem uma visão 3D das pessoas, para que você consiga encontrar a raiz dos problemas delas e não ficar somente tratando sintomas dos quais os clientes se queixam. Tratar sintomas não resolve nada e ainda piora a situação do cliente, porque a raiz não tratada só cresce e o problema vai só aumentando. Por exemplo, tem uma entrevista aqui no meu canal com uma de nossas alunas que é terapeuta 3D. Essa aluna era apenas feng shuista quando entrou no terapeuta 3D, mas ao se formar ela se tornou uma feng shuista 3D. Nessa entrevista ela conta que após fazer o feng shui na casa de um cliente, ela foi equilibrar os chakras dele. E passando ali perto do chakra da base, ela não conseguiu equilibrar de jeito nenhum. Tentou, tentou e aquele chakra não equilibrava. Ela ligou para o cliente e disse, olha, o senhor precisa procurar um médico, porque tem algum problema aí na região do chakra da base. Ele então procurou um médico e descobriu que tinha o início de um tumor ali na próstata. Olha isso! Agora pensa! Um feng shuista consegue achar um tumor no cliente dele? Simplesmente porque não é apenas um feng shuista comum que olha só para o ambiente da casa do cliente. Mas ela se preocupou em ter uma visão 3D da vida dele e conseguiu evitar um problema de saúde que poderia ser gravíssimo, não é? Eu vou deixar o vídeo dessa entrevista completa aqui nos cards para você assistir, tá? A terapia holística é isso. É você se preocupar com o ser como um todo, mesmo que o cliente não esteja reclamando de outros pontos. Muitas vezes o cliente vai procurar um terapia holístico reclamando de problemas financeiros, buscando ajuda para conseguir um emprego, por exemplo, para restaurar o casamento. Ele não sabe de fato quais os desequilíbrios que estão ocorrendo na vida dele. Então quando você faz o diagnóstico com a nossa estrela 3D, você descobre que às vezes a raiz do problema da falta do dinheiro está na espiritualidade, na falta de propósito, está em um outro campo da sua vida. Um cliente, por exemplo, que busca ajuda para a sua vida amorosa, quando você vê na nossa estrela de diagnóstico, a raiz está lá nas crenças limitantes instaladas na infância dele. Como é que você vai tratar crenças limitantes com feng shui? Simplesmente. Não tem como. O feng shui sozinho não vai resolver. Você precisa ter uma visão holística o suficiente para compreender que vai precisar misturar as técnicas para tratar aquele cliente na raiz do problema dele. Aqui no Terapeuta 3D, os meus alunos já sabem. Holístico não é específico. Nenhuma técnica holística está sendo verdadeiramente holística se for aplicada isoladamente. E o que são técnicas holísticas? É o feng shui, é a radiestesia, a radiônica, florais de ba, reiki, aromaterapia, roponopono, yoga. Todas essas técnicas são maravilhosas. Mas nenhum terapeuta estará sendo verdadeiramente holístico se for terapeuta de uma técnica só. Um feng shuiista que só faz o feng shui não está sendo genuinamente holístico. Um reikiano que só faz o envio de reiki não está sendo genuinamente holístico. Eu sei que essa é uma verdade dura de ouvir, mas é uma verdade. Um terapeuta holístico completo deve ter uma visão 3D dos problemas e fazer um tratamento que abranja todas as camadas da pessoa que estiver buscando ajuda. Faz sentido? Então se você estiver buscando um tratamento holístico de verdade, eu te indico os terapeutas 3D que a gente forma aqui no Instituto Donela. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações onde você pode encontrar o seu terapeuta 3D que vai te ajudar a encontrar e tratar a raiz dos seus problemas para equilibrar a sua vida. Se você quer saber como é uma consulta com um terapeuta holístico, como é feito o diagnóstico com a nossa estrela 3D e como só os terapeutas 3D conseguem encontrar e tratar com facilidade e rapidez a raiz de qualquer problema, marque uma consulta com eles que eu tenho certeza que a experiência vai ser impressionante. Eu vou deixar um vídeo aqui nos cards onde eu mostro exatamente o que é o terapeuta 3D para você assistir e entender como o terapeuta 3D pode ser um ponto de virada na sua vida pessoal ou na sua carreira como terapeuta holístico. Inclusive, se você quiser ser um terapeuta 3D diferenciado, bem pago e de agenda cheia e formado em 7 terapias em até 12 semanas, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição para você entrar na próxima turma do Terapeuta 3D. Vai ser um prazer ter você conosco nessa jornada. Gostou do vídeo? Tirou as suas dúvidas? Então clica em curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações que sempre tem vídeo novo com conteúdo maravilhoso para você. E segue a Donela nas redes sociais, é arroba Donela. Um beijo grande! Eu vejo você no próximo vídeo! Obrigada! Mais, por favor! E aí E aí E aí E aí